Ó, não tem água no banheiro, não tem água na cozinha, a casa tudo suja, aqui tá umas vergonhas. Uns 15 dias já não vai sem água. Ó, nem uma gota d'água, nem pra fazer um café de manhã. O desabafo é de Ana Rita, moradora de um dos bairros do município de São Fidelis, afetados pela falta de abastecimento de água. Essa outra moradora exibe baldes vazios. Cadê a água, Cedai? Ó, tomo sem água. Tá difícil, hein? Cadê a água, Cedai? O 10 dias você cai água. Sempre foi pra fazer comida, pra tomar banho no mesmo quarto. Há mais de uma semana sem abastecimento de água, moradores dos bairros São Vicente e Chatuba amargam prejuízos. Precisam comprar galões de água mineral para as necessidades do dia a dia. Aí, gente, nós precisamos dar aqui, ó. Carrega água aqui nesses galões aqui, que tem criança pequena ali, ó. Pra tomar banho, torneira tudo certo. Tem um pingo d'água. Precisando d'água. Precisando d'água. As crianças sentem tomar banho, roupa toda suja e eu tenho um pingo d'água dedicado para o bebê. As casas afetadas pelo problema ficam localizadas num morro. Os moradores alegam que a companhia responsável pelo abastecimento informou que a bomba não está conseguindo levar água até o alto. Lídia, que é moradora do bairro São Vicente, mostra os problemas que vem enfrentando diariamente. Olha que vergonha, ó. Não tem um pingo d'água na torneira, ó. Nada. Tá vendo, ó. Descarga. Nada, ó. Tá difícil. Seu José mostra que a água não chega à torneira. Com roupas para lavar, ele encontra dificuldades para os afazeres domésticos. A água tá d'água, ó. No último, ó. Aí, tá no último. Aí. Aí. Tem nada. Aqui, ó. Ó. Bairro nada, ó. 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 Sequinho, ó. 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 Sequinho, ó. 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 Tá vendo? Ó. Tem água. Aí. Tem nada. Os moradores contam com a solidariedade de vizinhos que ainda tem um pouco de água na caixa para tomar banho e se alimentar. Pra tomar banho, a gente tem que ir lá embaixo, perto da família, pra tomar um banho, lavar a louça, ou dar uma comida ao meu neto que fica comigo, meu sobrinho que mora comigo. Aqui embaixo tem um rapazinho também, que é deficiente. Tá quase sem banho também, tem que tá pedindo um baldezinho pra ajudar ele a tomar um banhozinho. Nós estamos sofrendo no negócio d'água aqui, que não tem água. Mas a gente sempre tá acontecendo isso aqui. E nós não aguentamos mais, não. Esse calor, não.